Eu falo demais, eu falo, eu e minha mãe, supondo que seja afinado, né? Tu sofre muitas críticas, assim, ou não, é pouco? Eu recebo muito comentário carinhoso, mas assim, eu sofri muita, muito bullying, e eu acho que eu, por um tempo, eu gastei, desde que eu nasci, eu acho que eu gastei todos os bullies que eu podia, sabe? Que eu acho que eu ignoro mais, e talvez não chegue mais em mim, isso, na escola, na rua, na casa, em todos que você puder imaginar, por tudo, assim, eu tinha um óculos fundo de garrafa, eu era torto, muito magro, eu recebo algumas coisas, assim, meio surtadas, uma mulher que escreveu dizendo que eu era uma pessoa muito reprimida, Ela falou tanto sobre mim, que eu achei que ela estava certa, sabe? Tanto coisa que ela disse assim... Se eu fosse um astronauta, eu não ia pra lua, eu ia te visitar Eu não fui um cantor de muito bazinho, porque eu comecei muito novo, e eu tenho essa cara, né, de boy, assim, e era difícil, não tinha muita credibilidade quando eu ia cantar. Assim, a minha voz é aguda, agora, antes, era mais, então, era um estranhamento duplo. Então, eu pesquisava muito, já sabia o que eu queria fazer, né? Lá dentro, eu sabia. E, assim, o bazinho sabia que eu não era bem recebido, e também não me sentia tão bem fazendo aquilo. É meio que uma trilogia, esses três discos, suculento, supérflua, sufocante, e eles meio que foram lançados a cada dois anos, né? É, eu pensei em trilogia, quando eu tive a ideia do supérfluo, quando eu morrer, né? Alguém for ouvir e dizer, ah, olha, esse velhinho, ele fez todos os discos que começam com o sul, até esgotar todas as possibilidades que tem o sul. Mas eu já tenho o próximo, o próximo sul. Tenho título? Tenho, tenho o próximo título. E pode dizer assim, ou não? Posso, posso, pode dizer até que mude, né? Se aparecer um... Mas vai sugerir daí o que tem. Um sul melhor? Sucesso. Quando você descobre o que... A palavra, sabe? Quando você descobre a palavra, ela revela muita coisa, assim, da sua vida. Parece que você atrai um monte de coisas a partir daquilo. Isso é muito legal. Amar é insano e não Tá nos planos e ser normal A gente não conseguiu circular como a gente queria mesmo, assim, como eu sonhava, na verdade. Foi um ano difícil, assim, do ano passado pra cá. Mas todos os que a gente fez, que não foram muitos, foram ótimos, assim. Que a banda é muito e tá rosada, muito... E eu não tô tocando, tô só cantando. E eu acho que facilita muito. Que é... Também é outro desafio. Que é saber o que fazer com as mãos quando a gente faz tantos anos tocando. O que a gente faz depois quando tá no palco. Mas descobri rápido. A partir de agora, o que a gente vive, né? O que o mundo vive O que eu sinto também Que as pessoas precisam É que a gente chegue Seja mais humano também, assim É como se eu pegasse uma escada E subisse, assim, né? Aquelas escadas, assim, a pé E quem tem dinheiro, pega um elevador E pega um elevador panorâmico E chega muito mais rápido Nos lugares, nos festivais Mas eu não consigo entender por quê Como é que o dinheiro pode determinar A humanidade das pessoas E eu acho que arte é a humanidade, né? É tudo, né? Não posso desatar Todos esses nós Não sei me nortear Bússola sem mar Inédica Inédica Inédica